Ok, Emma, respira. Ah, não quero cortar o cabelo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, sejam não por aqui. Olá, eu sou a Emma, muito feliz de me conhecer. Deixa já aqui o teu like, porque eu sei que já gostaste de mim, não vamos só se fingir. Deixa o teu like, se inscreve. Então, no vídeo de hoje, eu decidi cortar o meu cabelo. É mentira, não vou cortar, cortar. Vou, tipo, tirar as pontas. Eu decidi fazer isso sozinha, porque desde o meu big shop, eu não tive conversa com nenhuma tesoura. Até quis fazer, mas estava sempre a dia, porque vocês já sabem que eu não gosto nada de cortar o meu cabelo. Se vocês não sabem, porque não assistiram o vídeo onde eu contei como foi o meu big shop, eu vou deixar o link aqui na descrição. Corre pra lá e vê. Vai saber como é que foi o meu big shop. Eu vi um vídeo na net, a explicar como cortar o cabelo em casa. Então, eles me disseram que eu vou precisar de três coisas. Que são uma tesoura e três pentes. Um com abertura maior, outro com a abertura menor. Então, assim, então foi isso que eu fiz. Eu separei três pentes, comprei uma tesoura. Hoje é hoje. Eu decidi vos meter nessa minha aventura. E vamos lá ver no que é que vai dar, né? Vamos a isso. O pente que eu tenho aqui é essa aqui, que eu recebi no Natural Hair Festival, que é um evento de cabelo natural, onde fizeram, tipo, workshop, apresentação de produtos e tudo mais. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não viu o vlog que eu postei. Então, corre lá. Você precisa se atualizar, ok? Tem tudo aqui no meu canal. Aqui é um pente com uma abertura maior, como vocês conseguem ver. Esse pente aqui com uma abertura menorzinha que o outro e esse aqui com uma abertura mesmo... Eu vou começar por dividir o meu cabelo em algumas partes. Eu tomei essa decisão porque também eu quero começar o meu projeto Rapunzel, que eu já vos convidei a participarem. Eu não vi muito sentido em começar um projeto que é para ajudar a crescer, a acelerar o crescimento do cabelo. Enquanto que as minhas pontas estão, assim, danificadas, porque eu nunca tiro as pontas, tipo, nunca vou. Nunca faço nada. Fiquem atentos que ainda essa semana saiu um vídeo a explicar e a mostrar o meu cronograma capilar. Eu to muito exata. Vou começar daqui à frente. No vídeo disseram que o cabelo tem que estar completamente seco. Todo mundo sabe que não se pode pentear cabelo completamente seco, mas nesse vídeo disseram que se o cabelo estiver molhado, não vai se conseguir notar o melhor sítio para cortar. E também não coloquei nada no meu cabelo, nenhum olho, nem nada, porque isso dá uma ilusão. Porque as pontas estão saudáveis quando não estão. E esse pente é muito fino mesmo. Eu tô a sentir dor do meu cabelo, gente. Mas é uma dor necessária nesse preciso momento. Isso tudo vai embora. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ok. Ema, respira. Ah, não quero cortar o cabelo. Ok. O cabelo. Ok. Por que que eu fiz isso? Acho que eu cortei demais também, não? Eu vou ficar bem. Vida que segue! Gente do céu! Por que que eu tô fazendo isso comigo mesma? Jesus amado. Não liguem para as minhas unhas. Elas estão horríveis. Eu sei. Vocês não precisam me falar isso. Essa é a quantidade de cabelo que saiu. Aqui assim, nas mãos não parece muito, mas na câmera é tipo, esse é o meu puff. Like, é o meu puff. Será que eu vou conseguir fazer um afro puff? Mas eu quero descobrir se meu puff vai ficar igual. Claro que não vai ficar igual. Olha pra isso. Olha pra isso. Vou prender esse cabelo em condições. Vou voltar aqui pra nós vermos se realmente eu vou conseguir fazer papo. Olha pra isso. Por quê? Porque aquelas pontas que ficam assim no cabelo foram embora. E agora, vê lá. Vê lá. Uau. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Ha! Chupa que de uva! Chupa que de uva. Chupa, chupa. Chupa que de uva. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu não gostei. Eu acho que eu vou colocar dislike no meu próprio vídeo. Porque eu não gostei nada dessa coisa de estar a cortar do cabelo. Mas ok. Deixa o seu like se gostaram. Deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa. Diz olá. Sem mais delongas. Sem mais nada pra dizer. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.